Música Oie pessoal, vocês todos bem vindos para mais um vídeo No canal do dia a dia com a família, como é que vocês estão? Eu estou bem, e ó, bora organizar a minha produção Peguei aqui, esses dois parzinhos do modelo vende-vende, muito Com a base de lacinho, esse daqui é o hibisco com folha E o barroco que eu desmanchei da mega rosa Esse daqui é o vermelho da predileto com o verdinho da cisne E eu acho, se eu não me engano, é um chocolate que veio de São Paulo Ou aquele mais claro, né? Aqui peguei essa base no bordô do predileto, o verdinho da predileto E o cru também que veio de São Paulo, da mega rosa Aqui o rosa achar com brilho ouro O folha de louro e o cru também da mega rosa Tá? Aqui vai ser um vlog, um parzinho desses dois E esse daqui vai ser um vlog de um parzinho desses dois Aí, pessoal, eu tenho aqui que eu vou adiantar já hoje Que é minha meta Eu já gravei o vlog, então é só eu pegar pra produzir Hashtag eu me desafio a eliminar esse cone Não só ele, tá? Mas eu acho que vai sobrar mesmo eu utilizando bastante carreiras Olha o meu planejamento Vamos pegar aqui Uma caixa de bases Bora lá Gente, aqui tem bases de flores Pra parte de tapete Que tá esperando pra final do ano Né? Ou não Às vezes eu posso começar antes E aqui tem alguns joguinhos de banheiro E aqui, pessoal, ó Tá os jogos de passadeira De bolinha e de base de lacinho Que tem aqui também E aqui, gente, ó É palos de tapete Que é aqui que eu vou fuçar E aqui que eu pretendo adiantar algumas bases do modelo novo com tulipa Que vai ficar grande Aqui, gente, eu quero achar uma base de bolinha Pra fazer com esse daqui Esse daqui é o mesclado que eu queria o quê? Eu vou começar no cru Né? E vou vir com esse mesclado e terminar no pink, ó Só que só tem uma base Que é de um avulso Eu acho que eu tenho alguma cor aqui no rosa Tenho, ó Tenho no pink Que eu acho que é o que vai ficar mais bonito Deixa eu ver aqui Tem nesse rosa fusca Olha, pessoal Que bom mexer aqui Tenho bastante corzinha de pares de tapete Não tenho pouco, não Então é por isso que eu falo Eu tenho base pra pares de tapete com flores É com base de lacinho, de bolinha Tenho bastante pra pares de tapete, gente E ainda eu tô fazendo alguns, sim Nessa caixa que eu tô adiantando, né? E aqui tem jogos de banheiro É Então tá Esse daqui é jogos de passadeiro E esse pra pares de tapete Então eu vou pegar o parzinho que eu acabei de ver aqui, ó No pink Eu ia terminar no vermelho Mas aí vai ficar muito tapete vermelho E essa base aqui, gente, tá com sete bolinhas Então vai ficar uns tapetões, tá? Aí eu já vendo um maior valor maior Mesmo sendo nesse mesclado E agora, gente Como vai me sobrar disso daqui Eu sei que vai Eu precisava de uma base não muito grande Que eu acho que eu tenho Amém? Deu benção, eu sei também Esse é só, me manda Aí já manda junto com Com Ai meu Deus Acho que é 40 real que ficou da live Então, gente Aí eu vou passar isso aqui É, tem uma caixa de tapetes avuls Que eu não tô encontrando Aqui É Não, não é É essa caixa aqui também Mas eu tinha uma de tapetes avuls Que eu não sei onde foi parar Não era essa aqui não, tá, pessoal? Isso aqui tem bem pouco parzinho Eu não sei onde foi parar Mas eu tenho uma caixa organizadora Aqui Não, não tá também? Não, não tá Gente, sumiu A caixa de pares avuls Eu acho que eu usei, né? É, eu usei Vou devolver aqui Esse daqui Essa caixa tá bem vazia Precisa encher ela E aqui, gente São jogos de banheiro Os próximos que eu vou fazer, tá bom? Olha aqui o tanto de carvão, gente Não quer nem ver o que vai dar essa paçota Tem esse jogo que com a base de bolinha Que eu penso em Eu posso tanto fazer o modelo novo E tanto E tanto O modelo novo com tulipa ou não Mas primeiro eu vou acabar esse jogo Depois eu vou montar vlogs De jogos de banheiro Mas vai ser no vende-vende Por quê? Porque eu quero lançar o modelo vende-vende Em jogos de banheiro E jogos de cozinha Então, jogos de banheiro Eu não vou gravar, não Porque eu só botei esse vermelho Aí logo eu pego Aí aqui São as bases, ó De bolinha É, base de bolinha Pra jogo de banheiro Vou levar um pouco pra trás Cabe mais Para de tapete Que eu já falei pra vocês E aqui estão os tapetes Agora que eu lembrei Eu vou fazer esses daqui Então aqui, pessoal Vou guardar esses tapetes de novo Que era só pra pegar essa base aqui Agora aqui, ó Dessa caixa Já vou começar a guardar Esses daqui, ó É um jogo de passadeira Vou jogar aqui Que tem que passar o verde E esse daqui Aí esse daqui, ó Aqui achei o par Eu tenho que colocar na caixa De jogo de passadeira Mas eu sei que é pra fazer isso Vou jogar aqui dentro também Só pra não ficar Jogado, né? E aí, pessoal Eu tenho uma base Eu não tenho nem uma base No laranja Eu tenho sim Eu vi o ateliê na Azul Vou contar uma coisa pra vocês Eu nunca vi que coisa mais linda Ela fez um modelo Que ela usa o Calendula Que é esse daqui, ó Eu acho que eu não tenho nem dele aqui Nossa, se eu não tiver Eu vou ficar muito chateada Tem que ver na caixa de multicolo É assim, ó Ela usou salmão Laranja E o telha Gente, que perfeito E termina o bico no telha Nossa, fica muito lindo Ô Lu, depois eu posso fazer isso E agora eu vou Descer lá embaixo Eu vou levar com o dono Do meu Deixa eu passar aqui Já sei agora, não Não, confirma pra mim O João falou as datas do pagamento Confirma se é O João mandou pra mim no WhatsApp Não preciso somar agora, não É que quando estiver chegando perto Você me avisa E aí, pessoal Então eu tô na hashtag eliminando Falta poucos cones desse Glória a Deus Só é verdade Só falta esse E esse pink, né Que eu vou tentar fazer o modelo da Lore E terminar no preto, tá Dá não ter vontade de começar agora Mas não vou fazer isso Porque eu tô precisando de pronta entrega Então, gente Vai ser três O do vermelho já tá gravado Eu acho que esse daqui também Mas eu vou gravar de novo Deixa eu ver se tá num desses Se tá nesse celular Ou se tá nesse daí Gente, agora que eu lembrei Eu tenho que finalizar o vídeo de comprinhas Que eu tenho que passar o valor de tudo É... Eu tenho que... É gravar o final mostrando no ateliê pronto Nossa, gente Muita coisa, hein Mas agora de principal Eu vou lá levar na minha sala Que eu vou trabalhar lá, tá, gente Porque tá muito calor E outra Hoje ainda Mesmo com o calor Eu tenho que terminar a tampinha do vaso O Deide falou que hoje Vai ser dois graus mais fresco Eu vou deixar pra gravar Bem no finalzinho da tarde Aí eu já edito e mando pro YouTube É porque não é nem tão necessário gravar É Então tá Tá, gente Esse daqui então já tá gravado Faltou o vermelho aqui Pra mim já acabar Eu acho que esse vermelho vai dar sim Tô pedindo pra Deus Porque se não quer Eu acho que não, viu, gente Eu acho que eu nem vou usar esse vermelho aqui Eu tenho fio 6 aqui, ó Nossa, pior que eu só tenho esse Só tenho esse mesmo Ó, gente Precisa comprar vermelho urgente, ó Mas eu lembro que tinha vindo da Predilet Só veio um Tô ficando doidona já É Então Eu vou usar esse daqui Porque Aí esse aqui eu já começo um vlog Dessas cores que eu vou usar aqui Tá bom? Que vai dar certinho Tá, pessoal? Aí eu vou tá usando Ah Sei lá que cor que eu vou usar Tava pensando em usar o salmão Acho que eu não tenho aberto, mas Tudo bem Esse daqui eu não mostrei no vídeo Mas depois eu falo Que eu peguei um fechado Porque eu não sabia arriscar Se eu vou arriscar Tá bom? É Porque eu não tô podendo Ah, gente Aqui, ó Achei o modelo Dani Eu acho que eu vou fazer ele também Só não sei a cor E tem os tapetes avulsa aqui É Que nenhum eu vou fazer agora Esse modelo Dani Deixa eu ver Não, também É Só vou pegar esses paixinhos de imediato Porque eu tô precisando mesmo É de jogo de banheiro Tá bom, pessoal? Então deixa o joinha aí pra tá ajudando Pra vocês mais que tudo se inscreve E Agora esse daqui então Pra levar pra sala também Olha que benção Tá tudo os vlog E esse pink Certeza que vai dar pra fazer o bico nos dois Esse daqui Eu vou deixar aqui Que é o próximo Que é o próximo que eu tenho que fazer A base E E E agora é separar as cores desse daqui Deixa eu ver o que eu vou tá usando aqui Nesse ali eu já sei que eu vou usar pão de verde Vou usar pão de verde aqui Nesse bordôzinho Nesse bordôzinho E no rosa chá Eu comprei mais rosa chá, tá, pessoal? Cadê o rosa chá? Olha, pessoal Tá meio esquisito as coisas aqui O rosa chá Rosa chá não tá aqui? Ali, ó Tem dois rosa chá ali Três, na verdade Deixa eu ver Não, é rosa bebê Nossa, que ele vai já achar Tá lindo se eu sei, olha Então Aí eu vou usar ele Né? Tá pensando aqui, sabe, gente? Esse laranja aqui Eu tenho mais dele aberto Que eu só bolei Mas tava pensando em usar esse outro aqui também Não, uma hora eu uso ele Eu vou fazer esse aqui laranja Vou terminar ele diferente Vou terminar ele no caramelo Vou fazer as laranjas Intercalar o caramelo É pra uma cor bem diferente Tá? Aí tem esse aqui também, pessoal, ó Esse vermelho aqui Que eu vou fazer vermelho Mas vamos ver uma corzinha aqui Pra combinar O vermelho Ó, um vermelho Vamos ver o que nós vamos ter É, cara É, gente Vou fazer vermelho Intercalo com o caramelo E termino com o vermelho Porque esse caramelo, ó Faz tempo que tá aqui E o rosa chá Que eu realmente Eu não vou ter Eu vou fazer rosa chá Com rosa bebê Ó, que vai ficar bem lindo Mas, é Vou usar esse aqui Do passo a passo mesmo Porque tem bastante aqui, ó E é um parzinho bem econômico Ai, gente Todos separados Então esse daqui Eu comprei dois caramela Porque eu não tinha Então eu vou ter que abrir aí Mas eu tenho que gravar Ai, só pra gravar o vlog Depois eu devolvo aqui Tá bom? Ai, esse daqui, ó Eu não vou começar ele No cru, não Até tem cru aqui Acho que eu vou fazer no palha Tá bom? Que vai ficar uma cor mais É, parecida com o que tá aqui, ó É, bem parecida Mas o areia Mas não tem areia aberta Nem fechada É Então, gente, ó Esse daqui é a produção Que eu vou gravar Vai dar um parzinho certinho Porque aqui tem 200 gramas Então eu vou fazer um par mesclado E aqui, ó Já tá todos os vlogs separados, ó Esse laranja aqui Eu tenho o novelo dele aqui Vou fazer caramelo com laranja cru Esse daqui Vou fazer vermelho com caramelo Vai ficar um contraste bem bonito Esse tons de verde É, só não sei o jeito Que eu vou intercalar aqui também, não Vamos ver o que eu vou fazer aqui Tá, pessoal? Vamos ver E aqui, rosa bebê com rosa chá Tá vendo o meu filho dormindo ali? Desse jeito, gente E olha lá Já tem mais queimada aqui, ó Olha o chão pra vocês verem Pessoal, eu já varri hoje Eu já varri Mas tá cheio de queimada aqui Só Deus termos recorde Ai, gente Tô amando meu espação, assim Tô amando Ficou muito bonito, né? Ficou Então dê joinha nisso Se inscreve E bora trabalhar, né, pessoal? Bom, pessoal Bom dia Ó, vim finalizar o vídeo com vocês Mas antes Vocês vão acompanhar um pouco aqui, né? Começou chover ontem Gente, meu Aliás Eu já nem vou começar com vocês Fica faxina pro outro dia Faxina não, né? Pô, as coisas É, só tirar os Como choveu, né, pessoal? Deixa eu dar uma limpadinha aqui Senão uma loquinha pisa na mesa E aí a sujeirinha suja E aí, gente, ó Aqui tá bem sujo de queimada Tá? E aí, ó Agora eu vou ter que ir ajeitando aqui Primeiro a mesa, né? Depois eu vou ter que pegar aqui Onde tem as perlas Nossa, gente Vai ter que dar uma bela organização mesmo É, limpar só, sabe? Né? Aproveita e já organiza Que tem algumas coisas fora do lugar Por que, Lu? A gente fica do vento ontem Deu uma queimada lá em Ribeirão Preto E veio o vento muito forte Trouxe, mas sujou tudo aqui Eu fiquei varrendo toda hora Terminei a videoaula da tampa do vaso Editei Ó, ontem à noite Adiantei essas duas bases aqui, ó É, na base de bolinha Que vai ser o modelo sucesso de vendas Mas eu acho que eu vou fazer o bico mais fácil Porque senão o pink é o que eu tenho aqui Não vai dar, tá bom? Não vai dar E aí eu vou tá fazendo com o bico coroa repaginado Tá? É Olha que lindo, gente É o rosa flor com o babosa E o palha Vou repetir É o modelo sucesso de vendas Com a base de bolinha e o bico coroa Só que como eu falei Eu vou modificar e fazer o bico Por causa que o meu barbando não vai dar Aí, gente, ó Eu tenho que organizar aqui E tá tudo sujo Minha prateleira aqui, ó Tá cheia de queimada Até o lixo tá cheio de queimada Ontem eu dei uma assoprada Mas vocês acham que limpou? Não pôu nada Aí agora eu tenho que ver Até dentro desse Da minha caixinha aqui É, pessoal Porque Não suja tudo As coisinhas Nossa, tá bem sujo mesmo Aqui tem que soprar Porque é o único jeito De sair sem sujar É E aqui, ó Só levantar os seis E aqui tá tudo sujo também, ó Tá cheio de barbante aqui Nossa, gente E foi um moró godó, viu? Nunca vi tão Com tanta sujeira E aí eu vou ter que limpar Os barbantes, ó Porque eu vou gravar A finalização da organização Eu não gravei até hoje Mas já vou gravar Tem que gravar A entrada das promoções O barbante pedreiro Fez uma promoção, gente Vou falar pra vocês Que é muito bom pra vocês aí, ó Quer ver? Vou até ver aqui, ó Que eu já calculo pra vocês, ó Ó Deixa eu ver aqui Nas imagens do WhatsApp É WhatsApp Os queridinhos da Lu Vai ser três, cinco, ó Ó, gente Tá saindo É cinco cones Os queridinhos da Lu Né? Que são só as cores A pessoa escolhe o multicone, tá? É as cores que eu mais vendo, né? Que é o vermelho O camurça O chocolate Rosa chá E o azul diretoria Tá bom? É Assim É o que eu mais faço E também é o que eu mais vendi, né? Quando eu vendia barbante E E também E também Como é que eu explico pra vocês? Também, pessoal É o que É o que foi sucesso, né? Aqui do lado Aqui tá as produções Que eu gravei ontem Terminar de mostrar O que eu adiantei ontem Aí peguei quatro squarezinho Que veio de São Paulo Olha que coisa linda Que vai ficar Vou acabar com esse Daqui que me sobrou Do jogo de banheiro Eu vou mostrar pra vocês Eu fiz a tampa do vaso É três Um, dois, três, quatro, cinco, seis É o tapete Aí três, seis A tampa do vaso E o tapete menor com cinco E olha aqui, pessoal Ainda me sobrou Ainda muito barbante Olha que lindo que ficou esse Eu não imaginava Que ia ficar tão bonito Olha que coisa Vai linda Nossa, hashtag É o desafio, hein? Aí o desafio hoje É acabar com esse novelo Nesses dois tapetão aqui Né? Que eu vou tá terminando, gente? Eu acho que eu vou terminar mesmo Não sei se é no caramelo Acho que eu vou terminar Num caramelo, tá? É E fazer só o detalhe No laranja, tá? Porque eu já tenho Três tapetes laranja ali Tá bom? Então tá assim, gente A mesa eu já acabei de limpar Que vai ser as próximas produções E eu tenho que gravar Algumas partes dos vídeos Agora eu vou começar do começo Aí eu adiantei tudo isso Foi só isso, tá? Se eu adiantei só não, né, gente? Que canseiro Ontem foi uma colheria Fiz compra Deixa eu limpar minha cadeira Que já caiu o pó de novo Já limpei a parte de baixo Aqui da prateleira Porque na parte de baixo Sujou Aí agora Tô limpando a favelinha A favelinha eu vou pôr aqui Se deu que o guardinho tá indo E aí, gente, ó Vou apontar essa partinha aqui Vou pegar a caixa pra cá, ó Tá tudo sujo ali atrás Mas eu vou limpar Tem que limpar, né, pessoal? Fazer o quê? Se eu não limpar Eu acho que eu não consigo trabalhar, não Aí aqui tem multicola Que eu preciso guardar na caixa Tá vendo? São coisas que são necessárias Pronto Aqui já tá organizado Agora é essa parte aqui Que é do ventilador Primeiro vamos limpar o ventilador E aí, gente É só limpar mesmo Pra tirar as queimadas Pra depois varrer o chão Tá vendo? Deixa eu enrolar esse fio Uma latinha já tá ali fuçando Eu vou guardar essas fotos aqui Eu preciso revelar mais Eu vou revelar Vou guardar aqui Esse quadro Olha o quadro, gente Cheio de queimada Vou pôr aqui dentro também Eu quero colocar as produções Que eu tenho pra fazer Aqui em cima, tá? Aí a fita médica Gente, mas fora os queridinhos da Lu, né? Esse é os queridinhos da Lu Mas vocês podem estar Comprando kit com 10kg Kit com 6kg de 1kg E kit de 800g Tá bom, pessoal? Vocês podem estar comprando também E agora eu vou ter que pôr essas coisas pra cá Ai, meu Deus Eu digo, vai esse varro Tem misericórdia Jesus Não vai mexer ele não Aqui, ó Aí, gente, ó Aqui tá as encomendas Que vai ser enviado toda manhã Graças a Deus A cama aqui tá tudo cheio de queimada Tudo, tudo, tudo E aí eu preciso tirar tudo daqui pra limpar E aí agora eu tô com medo dessas coisas Eu vou pegar uns paninhos lá dentro de casa Igual aquelas minhas sobrinhas Tá tudo exposto Eu vou ter que tirar e limpar E aqui tem as caixas Coisinhas do João Que eu tenho que levar pra ele Que é o comedor de pipoca dele Nossa, ele só usou uma vez isso aqui Eu vou começar a bater na cama aqui, pessoal, ó Já tá aí limpando essa parte Pra pôr as coisas pra cá Viu, já? Cheio de queimado Aí agora eu vou ter que do lado de lá Tirar essas caixas de barroco daqui Também deve ter Deve ter caído e queimado E eu ainda pensei comigo No dia que eu organizei aqui Nossa, gente Dá até uma agonia na gente Mas graças a Deus Ó, vai ficar limpinho Porque tá chovendo Tá bom que não vai vir o pó Nossa, ó, ainda tem que Limpar, gente Essas prateleiras aqui em cima Já que eu vou filmar É, vou ter que limpar um por um aqui Aqui já tá livre A cama também É, vou ter que limpar o barbante Vou ter que limpar aqui, gente Um por um, porque E bem devagarzinho Pra não cair tudo Olha aqui Que queimado É, pessoal Melhor ir dando uma soprada aqui Tirar o que tem por cima E soprar Tirar tudo Gente, que deu De que queimado Tá vendo, gente Aqui já ficou limpo Mas falta Até as As caixas de organizador Eu vou dar uma limpada Agora eu vou dar uma batida Nessa sobrinha aqui Aí, ó Aí eu vou pôr essas coisas aqui, pessoal Porque aqui também, ó Cheio de queimado Vou ter que tampar essa caixa Com algum pano Nossa, que que é bom Minha 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 Ah, tá aí dentro do saco Deitou dentro do saco Nossa, tem bastante sobrinha E abre até mais espaço Pra gente, né Olha aí, pessoal Que sujeira Que tava aqui Se eu não limpar, pessoal E coloca outras coisas por cima Fica mais Aí suje meus barbantes Ai, ai Ai, glória a Deus Fica tudo arrumadinho Tô precisando eliminar Com urgência Sabe? Tem um que tá até desembolando já Quando desembola Vem o Borogodão Tem dois desembolando Gente, olha meu chão Que que tá Gente de Deus Tem um 158 aqui azul Fazer base do ano Ai, gente Parece Olha, o bimbo tá ali dentro Gente, ele entra dentro do saco Eu fico quietinho Tá? Acho que como se fosse Né? Gente, agora Tem que tomar cuidado Embater as caixas organizadoras Mais O lado de cá Vou até empurrar essa cadeira pra lá Pra não sujar a sobrinha Que eu acabei de limpar Eu acho que eu vou pôr essas caixas aqui E ai eu limpo as caixas organizadoras Depois eu venho Pra limpar aqui em cima Onde as caixas do nosso Eu limpei tudo, gente Pintei É até bom Que agora eu pego e filme Pro crochê da Lu Que eu Que eu pintei ali Aonde eu tinha falado Né? Olha, pessoal Aí eu vou pegar Eu tô limpando pro lado de cá Daí eu passo essas pra lá Pra ficar mais fácil pra mim Esse dia deu tanta poeira, gente Que se eu não fazer isso Depois gruda É, agora eu começo daqui, ó Depois eu limpo essa Aqui é para o estampete Então daqui eu limpei ontem Porque eu peguei, né? Aí, pessoal Agora com muito cuidado Eu venho jogando pra frente Tá vendo? Aí eu limpo aqui, ó Agora eu começo com os ovos de passadeira Eu acho que aqui se eu virar de assim Cabe mais Vou colocar só essas e vou filmar lá pro crochê da mão Aqui já é de base de tapete E esse tem que ficar mais perto Que eu tô usando É base pra tapete Nossa, que sujeira que tá aqui, gente? Eu vou filmar agora pro crochê da luz Depois eu volto com vocês, tá? Não, aliás Eu vou finalizar aqui Amanhã eu volto com vocês mostrando É... Aliás, vocês já viram, né, gente? Me acompanhou o dia aí? Já limpei a cama, tudo Aí agora só vai faltar pra telher o resto aqui Que eu vou ter que arrastar a coisa ali Que eu vi que tá bem sujinho E ali também tem uns barrocos Que eu quero tirar dali E ali eu quero ver se eu ponho os panos de prato Que eu quero guardar na caixa, tá? Então fiquem todos com Deus Grande beijo e até o próximo vídeo, gente Deixa o joinha pra que tá me ajudando Se não é inscrito, se inscreve Tá bom? Se chegou até o final Deixa um coração pra luz Quem puder pra assistir no anúncio aí Que Deus abençoe vocês E retribui em dor